Eu queria antes de mais nada agradecer a audiência, o pessoal não vai xingar ele no Twitter amanhã. Qual é o seu Twitter, pastor? Pastor é moderno, agora na Bíblia não tinha isso. Arroba Pastor Malafaia. Arroba Pastor Malafaia. Esse não é fake. Lá ninguém é banido, pode xingar, caluniar, difamar, falar o que quiser. Então no meu, arroba Lalu Super Pop, de manhã eu boto um bloco em todo mundo que me xinga. Mas é um mundo perfeito, só a gente que me ama. Eu sou linda, maravilhosa, quem não me ama, eu dou bloco em todo mundo, eu já tenho quase um milhão. Eu acho que se eu desbloqueasse todo mundo, eu ia ter dois milhões. Lá você vai ser bloqueada, já estou avisando, tá? É, no nosso não. Vamos aqui. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos e amo assassinos. Vamos lá, o senhor falou isso, você falou isso? Deixa eu falar, a pessoa veio me perguntar se eu amava os homossexuais. Eu disse, amo sim, os homossexuais, amo bandidos, podia continuar. Amo evangélicos, católicos, prostitutas. Mas agora querem, olha como é que está a sociedade que prega a liberdade. Agora querem definir o que eu tenho que falar acerca do amor e até onde eu tenho ou não tenho que falar. Vai plantar batata, vai ver se eu estou na esquina. Eu sou livre para expressar meu pensamento. E o que eu falei que eu amo? Eu não amo as pessoas por um comportamento bonito ou feio que eu acho. Eu sou contra a prática homossexual. Mas amo os homossexuais, é isso que eu estava querendo falar. Todas as práticas que eu sou contra, não dá o meu amor em jogo. Isso é, deixei de te amar porque você tem uma prática que eu não gosto. É isso que eu quis dizer. Aí as pessoas estão aqui dentro da minha mente, do meu coração, para querer me interpretar o meu amor. Então eu estou dizendo aqui, amo os homossexuais, amo bandido, amo assassino, católico, evangélico, ateu, prostituta, páreas. Qual é o problema? Ah, eu não consigo amar a gente que estupa a criancinha, não. Nem quero, não amo nada. Você tem que amar o ser humano. Eu não amo não, o ser humano que estupa a criancinha, eu não amo mesmo, não vou amar nunca. Ele vai pagar o preço. Eu não amo, não amo. Você muitas vezes não sabe a vida dessa pessoa, não sabe se ela foi violentada. Não dá para estuprar a criancinha, não dá. Não, tem que ir para a cadeia, nunca mais sair de lá. Não dá, não amo, não tem nem o amor, não tem nem o amor, desculpa. O amor, o amor, Luciana, você ama. Não, eu não amo não, eu odeio. Escute, escute, você não ama alguém apenas por uma relação de troca. Você ama pelo amor que está em você, independente das pessoas. Eu não consigo ter amor nenhum para o estuprador de criança. Se você amar, é um direito seu. Eu odeio eles. Tá, é um direito seu. Eu já não tenho essa vertente que você tem. Então, não sou tão boazinha. Eu não posso ter, posso discordar terrivelmente. Discordar? É, discordar, claro. Mete na cadeia. Agora, vamos matar, vamos acabar, não sou. Morte para ninguém. Agora, agora... Vai para a cadeia, morte para ninguém. Para a última pergunta. Você é uma pessoa que diz que ama as prostitutas, os gays, os ateus. Claro, trabalho com isso. Não, está querendo comparar. Trabalho penitenciário. Claro que não. Você, então, faria uma coisa que talvez fosse contra a sua crença, para que isso beneficiasse uma dessas facções da sociedade? Se eu fizesse o quê? Alguma coisa que fosse contra a sua crença, como apoiar uma lei. Não. Então, mesmo sabendo que essa facção, não estou falando nem gays, nem mulheres estupradas, mas... A minha fé em Deus está acima de qualquer coisa. Então, uma atitude... Deus é absoluto e Deus não é incoerente nem inconsequente. Eu jamais cometeria um ato, porque Deus é inconsequência para ajudar alguém. De benevolência. De benevolência estúpida por uma subjetividade. Por que estúpida? Porque é subjetivo que você está falando. Você tinha que me apresentar um fato para poder julgar o fato. Você falou subjetivamente, por isso que eu estou te respondendo. É verdade. Está certo? Você está dando uma subjetividade. Então, eu estou dizendo, eu amar as pessoas é uma coisa, ok? Ok. Mas a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. É o que está na Bíblia e eu creio nela. Eu queria aproveitar... Pode falar. Se é a minha última palavra, primeiro te agradecer, porque quem dera que todo mundo na TV brasileira deixasse o outro lado falar. Então, muito obrigado. Agora, eu queria aproveitar a tua audiência, esse espaço fantástico. E eu queria fazer uma oração de 40 segundos. Eu queria abençoar não só você, os que trabalham com você, os que estão no auditório, quem está em casa. Você permite? 40 segundos. Então, eu quero abençoar você, a tua casa, os teus sonhos, se há enfermidade, se há algum mal, que Deus possa te dar uma saída, que Deus possa te dar uma resposta, que Deus abençoe você, Luciana e sua família, que Deus abençoe cada um que trabalha aqui. E existe um Deus que ama você, que quer o melhor para você, que pode mudar a sua história e a sua vida. Eu te abençoe, em nome de Jesus. Olha, eu agradeço, fico até arrepiada, que eu acho que qualquer bênção é sempre bem-vinda. Eu não estou dizendo que a sua é qualquer, mas eu gosto muito dessas palavras. Amém. Eu queria agradecer, muito obrigada, pastor. E eu queria dizer o seguinte, eu estou fazendo o mesmo dia que a minha mãe, dia 14 de setembro. Isso é meio chatinho, hein? Mas você ama a sua mãe. Não era leonina. Adoro. Então, eu tenho uma colégia de chá. Adoro, muito inteligente. Virginia, eu achei que era leonina, mas estava errado lá no Wikipedia. Não pode ler tudo lá, acreditar em tudo que lê na internet, não, viu? É 14 de setembro, que nem minha mãe. Ela é chata, mas ela é cirúrgica, muito inteligente. Então, eu queria dizer o seguinte, eu como apresentadora, eu me sinto na obrigação de ser imparcial. Mas eu quero dizer que Jesus também falou, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, seja respeitoso perante a próxima, ok? Boa noite a todos. Muito obrigada, pastor. Obrigado a você. Vou dar um beijinho ali, vou fazer um negócio que eu acho melhor o senhor não olhar, que eu acho que é até pecado. Quer ver, ó? Opa! Boa noite, obrigada!